Olha, teve muita gente que falou pra mim que a nossa Tushita era a espada mais difícil de conseguir aqui no Bloxfruit. E olha, eu discordo, porque na minha opinião essa é a mais difícil de todas. Mano, eu estou falando nada mais ou menos que a Yamaha, porque eu acho que é assim que fala, né mano? Onde a gente tem que derrotar os, como é que fala, esses boss aqui, né mano? Que eles spawnam a cada 10 minutos, então tipo assim, é um tempo do caramba pra conseguir, mas mano, fazer o que? A gente precisa derrotar 30 deles, 30 pra conseguir essa espada. E mano, pra vocês terem uma noção, eu fico entrando aqui, fazendo isso de vez em quando e tal, eu nem sei exatamente quantos eu já derrotei, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui, pra gente poder fazer isso, a gente precisa vir aqui, ó, nesse carinha aqui que é o Elite Hunter, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, progresso, eu já derrotei 6, tá? E faltam 24. Ah, eles spawnaram a cada 10 minutos, 240 minutos, ou seja, a gente pode colocar aí, né, é só fazer as contas, 60, 64 horas pra gente conseguir fazer essa espada. Isso, 4 horas, sem ninguém roubar os bosses de mim, ou qualquer outro tipo de coisa. Fazer o que? Faz parte da vida. E bom, mano, estamos aqui hoje, iniciando mais um vídeo usada, mais um vídeo, olha, estou aqui de Buda, né? Eu nem sei do que que eu tô, do que que eu tô? Eu tô de... Tô de espadachim, olha só que interessante. E mano, é, eu basicamente, eu tô na minha conta, né, de espadachim. Tô, hoje atualmente com a Tuchita, né? Mas, eu, eu, eu queria fazer um teste, cara. Existem algumas frutas, né, que a gente pode testar aqui pra poder ser espadachim. E, eu acho que tem alguma aqui pra mim comprar. Ah, nossa, pior que não tem nenhuma, né, mano? Ah, a gente tem aqui a, a Diamond, a Light, eu achei que tinha a Ice, não tem a Ice. E a gente também aqui, deixa eu dar uma olhadinha, a gente... Não, pera, eu quero ver, eu quero ver meu inventário. Quero ver meu inventário. Ah, a gente tem duas bombas, uma Spike, duas Shop, uma Primavera, duas Primavera, duas Kilo, uma Fumaça, duas Spin, uma Falcon, uma Ice, duas Sand, uma Dark, uma Revival, duas Diamond, duas Light, uma Love, duas Robber, uma Barreira, duas Magma, uma Door, duas Terremotos, uma String, uma Fênix e uma Massa, né, mano? É... Ah, tá me atirando aí, por quê? Ah, vou combar você, palma. E, bom, mano, eu ainda tô na busca ali pra tentar pegar todas as frutas. Eu não consigo, é algo meio difícil pra mim. É... E, enfim, mano, muita gente, tipo assim, uma coisa que tá, é... Que eu vi que muita gente tá comentando também, é... E falando sobre, é se o Block Street tá no fim, se tá no fim do Block Street, né? Tipo assim, esse é um assunto um quanto tanto peculiar, né, mano? Porque... Por que que esse assunto é um quanto tanto peculiar? Porque, mano, toda vez que o jogo começa a ficar assim, atualizar, o pessoal começa a falar que é o fim, que não sei o quê, e blá blá blá, e zé zé zé... Nossa, mano, todo mundo tá com o nome de hippie, valeu. É... Mas, o que que na real, o que que tudo, o que que acontece? Bom, o negócio é o seguinte, mano, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai jogando, a gente vai ficando sem muita coisa pra poder fazer, né? Porque, tipo assim, quando você chega no final de um jogo, você, né, chega no final. Hoje, basicamente, assim, são pouquíssimas as coisas que dá pra mim fazer, tipo, nessa conta aqui em específico, porque eu já tenho praticamente tudo. Eu devo ter a maioria dos itens, é... Todas as frutas já foram despertadas, eu já comi todas as frutas, todas as frutas que eu tenho. Ela já tem todos os ataques desbloqueados, todas. Você sabe o que que é todas? Todas as frutas já foram despertadas, ou seja, eu já despertei Light, Ice, Sand, Magma, Buda, Dark, Quake, String e Borburinho. Eu acho que são todas essas, se eu estiver esquecendo mais alguma, enfim, mas eu já despertei todas, não existe uma que eu não despertei. Não, a gente vai tirar a prova limpa aqui, ó, agora, ó, vive a cores. Ó, eu já, ó, aqui, ó, eu já despertei, vamos lá, vamos lá. Já despertei a Flame, já despertei, a Ice eu já despertei, a Areia eu já despertei, a Dark eu já despertei, a Light eu já despertei, a Magma eu já despertei, a Quake eu já despertei, a Quake eu já despertei, a Buda eu despertei, a Shrink eu despertei, a Rumble eu despertei e, ah, só, né, foram todas essas. Então, tipo, todas as estão despertadas, todas já foram despertadinhas por mim, fragmento pra caramba. É, sobre meus haki, eu não tenho todos, mas se eu quisesse comprar com, tipo assim, com, com, com Robux, eu talvez poderia comprar, mas eu não vejo muita necessidade, tipo assim, é uma das poucas coisas que eu não tenho todos, né, mano, tipo assim, a gente tem, ah, eu tenho, é, não tenho todos, mas sei lá se é realmente uma necessidade, esses daqui eu comprei com Robux, Robux não, com coisa, só o rosa que eu comprei com Robux, né, porque, tipo assim, sempre quando vai invocar o Rip Indra é o que falta, mas talvez eu pudesse comprar todos, não sei, é, esses daqui eu acho que eles são mais baratos, tipo, esses daqui eles são 88 Robux, eu acho que é só os lendários que eles são um pouquinho mais caros, tipo, 350, mas os outros aqui são bem baratos, né, eita, não, eu quero cor, quero, quero a cor rosa, pronto. E, mano, todo mundo começa a falar, ah, o Roblox vai acabar, não, Roblox não, né, o Blox Street vai acabar, é, que não sei o que, mas, gente, tipo assim, vocês tem que ter calma, porque toda vez, tipo assim, antes, na verdade, esses últimos meses eu trouxe um foco absurdo no Blox Street, porque era um jogo que eu tava gostando bastante de jogar, e eu ainda gosto, não é questão de que eu não gosto mais de jogar Blox Street, mas é que, tipo assim, é, basicamente, eu fiz essa, eu tenho essa minha conta aqui, né, onde eu faço tudo, onde eu trago todas as novidades pra vocês, aonde, tipo assim, a gente já fez tudo, então, meio que tudo que vocês veem no meu canal, é, eu, tipo, no Rei Piratas, eu já fiz aqui, então, tipo assim, aqui a gente já pegou a Tuxita, a gente já, mano, a gente fez um monte de coisa, tá, não vou ficar aqui falando, mas a gente fez um monte de coisa, tipo assim, são pouquíssimas as coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, eu tenho que pegar Yama, que tá lá, eu acho que é Yama, né, a espada que fala, eu tenho que pegar Mini Ouro, que eu não peguei, eu tenho que pegar Foice, que eu não peguei, é, eu tenho que pegar a Tripsi, é, as três Katanas do, do, do Zoro, né, eu tinha que pegar elas, então, tipo assim, tá faltando pegar as três, que eu não peguei, eu acho que eu só tenho duas, né, ou uma, não lembro, é, tá faltando as Katanas do Zoro, que eu ainda não peguei, mano, até hoje eu acho que eu ainda não tenho a capa do Dolfo, tipo assim, são pouquinhas as coisas que estão faltando, que eu ainda não peguei, tá, tipo assim, eu acho que, tipo, num tapa a gente resolveria, a gente até, tipo assim, começou lá a fazer a questão de pegar tudo, eu vou continuar fazendo, tá, é uma questão de tempo, é, pra gente zerar 100% da conta, eu quero fazer isso, né, mano, porque, tipo assim, eu acho que é um nível absurdo, né, a única coisa, talvez, que vai ficar faltando é sobre a gente pegar, é, maestria, né, tipo assim, pegar o, os bounties ali, pegar o itemzinho lá, mas, mano, isso daí, sei lá, às vezes a gente pede pro pessoal lançar os bounties pra gente, porque, mano, se eu virar caçador de bounties, tipo assim, não é uma coisa que vai dar muito certo, tá, porque o pessoal vai sempre, tipo assim, querer vir tirar PVP comigo, é, é, e é uma coisa que, tipo assim, fez, foi meio que fez eu desanimar também, né, porque, tipo, é, quando eu tava fazendo a questão, é, quando eu tava nessa questão de, tipo assim, é, como eu posso explicar pros senhores, quando eu tava nessa questão de, tipo assim, ah, é, deixa, deixa eu, deixa, deixa eu tentar pegar Max Bount e tal, os que não sei o que, mano, entrava muita gente no servidor, e as pessoas, tipo assim, como eu posso explicar, elas, não digo todo mundo, tá, mas uma boa parte da rapaziada, é, tentava, tipo assim, me matar de graça, e eu, tipo assim, precisava ficar correndo, tinha gente que toda hora queria PVP, hoje em dia o pessoal tá, tipo assim, bem respeitoso, né, mas mesmo assim, mano, é, mesmo assim a gente ainda sofre com algumas coisas, sofria, né, então, mano, acontece, acontece, tá ligado, eu também, nossa, é verdade, eu peguei a, a, os dois negócios aqui dele, e eu até hoje não pei, mano, eu acho que eu vou pegar, vou pegar poupar, vou equipar lá, o, o Hulk, os caras não vai terminar de matar, não? eu vou lá, eu vou lá pegar, a, os dois negócios que eu ainda não pei, então, tipo assim, mano, eu tô com muita vontade de pegar e terminar tudo, e eu vou pegar e fazer tudo, mas eu acho que essa questão de pegar os bouts, eu meio que dei uma, ah, é esse aqui, ó, não, não é esse aqui, pera, qual que é o nome do item, mano, agora eu não vou lembrar, nossa, eu tenho tanta coisa aqui que eu tinha, a Twin Hooks, é esse aqui, não, eu acho que eu liberei tudo, não, não liberei nada, nem upei, mano, eu sou a vergonha de la profissão, liberei nada, então, tipo assim, é, tem muita coisa que eu ainda tinha que fazer na questão de armas, tipo assim, seria legal a gente desbloquear tudo, né, que a gente ainda não despertou, né, então, tipo assim, talvez, né, eu tô, eu tô com a pretensão de fazer uma série sobre isso, mas, mas, uma coisa que eu quero dizer, tipo assim, mano, é, eu vou trazer, vai continuar tendo os vídeos de Blocks Freak, mas não vão ser todos, tá, vai ter dia que vai ter dois vídeos de Blocks Freak, às vezes vai ter só um, mas vai ter Blocks Freak todo dia, tá, tipo assim, até pra não ficar aquela negócio sobrecarregado, a gente trazer outras coisas, né, mano, como a gente sempre trouxe, talvez jogar, sei lá, um All Star de novo, assim, quando me der a natureza de trazer algum jogo, eu vou trazer, tá, talvez eu volte a farmar loucamente no Name Fighters, não sei, né, porque eu vejo que tem muita gente que joga, e eu acho que se a gente farmar, a gente consegue voltar, né, mas, mano, eu não vou ficar gastando Robux, não, porque também não, 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 não sou feio de rico, bom, mas, mano, é isso, tá, Blocks Freak não vai acabar, tá longe de acabar, então, mano, fiquem tranquilos aí, sosseguem, tá, podem ficar de boa, que tá tudo certo, tudo na paz, eu sempre tô entrando aqui, me divertindo, e eu ainda não sei, mano, será que eu coloco o Hippie João Zones ou não? Enfim, comentem aí, rapaziada, tamo junto, deixa o like e tchau!